Hoje eu quase caí num golpe, eu tava em casa de boa, tocou meu telefone, eu atendi Papai, me ajuda com dinheiro Eu nem tenho filha, desliguei e não caí no golpe Fui lavar a louça, tocou meu telefone Meu netinho, me ajude com dinheiro Eu nem tenho vô, desliguei e não caí no golpe Fui tomar um banho Nem tenho cachorro, desliguei, não caí no golpe Daí eu deitei pra dormir Oi, aqui é a funcionária do banco Eu tenho conta no banco, daí acreditei Ela falou que meu cartão foi fraudado Fiquei desesperado Disse pra eu cortar meu cartão no meio Daí eu cortei, aparei as pontas Cortei bem bonitinho Daí ela pediu pra eu digitar a senha do cartão Desconfiei e não digitei E fui dormir tranquilo Porque meu gerente do Itaú me disse Nunca passa a senha do cartão Mesmo cortado, dá pra usar o chip Daí eu não caí no golpe e meu dinheiro tá em segurança